Uma escola da capital decidiu suspender as aulas depois de um aluno morrer afogado nessa terça-feira. A unidade amanheceu em clima de luto, pelo adolescente de 14 anos. Paulo Miller, como é que essa tragédia aconteceu? Bom dia. Oi Lucas, bom dia pra você, bom dia pra Marta, pra quem tá cedindo pra gente. Uma notícia triste, né? Então a escola Donícia Maria da Costa, essa escola que fica no bairro Saco Grande, então os alunos que têm aula pela manhã agora na escola não vão até a escola porque a escola não vai ter as atividades agora pela manhã e retorna amanhã de manhã. As atividades da tarde estão mantidas, isso por conta desse luto aí, desse estudante, um adolescente de 14 anos que morreu numa cachoeira que fica no bairro Monte Verde. O que a diretora da escola contou pra nossa equipe foi o seguinte, ó, que esse adolescente ele foi pra aula ontem normalmente, durante a manhã, chegou a almoçar na instituição de ensino e depois teria ido pra essa cachoeira. E lá nessa cachoeira, então, ele se afogou. De acordo com as informações do corpo de bombeiros, o menino teria ficado submerso pelo menos por 40 minutos. Os bombeiros chegaram lá, tentaram reanimar esse adolescente, mas não conseguiram. Então ele acabou morrendo afogado nessa cachoeira. Essa cachoeira, de acordo com as informações da própria escola, ela fica mais ou menos a um quilômetro e meio dessa escola no bairro Saco Grande. Os estudantes, inclusive, chegaram, alguns colegas dele, né, chegaram a sair ali da escola e também lá pra cachoeira, e daí chegaram lá e encontraram o corpo de bombeiros já reanimando o menino. A diretora também foi pra lá, mas os bombeiros, infelizmente, não conseguiram. Então, é claro, fica o nosso luto pra toda a família, nossos sentimentos pra toda a família também, toda a comunidade escolar e os colegas desse adolescente de 14 anos. E aí também vem um alerta, né, gente, com relação, agora esse período mais quente, alerta dos próprios corpos de bombeiros, com relação a esses banhos em cachoeiras, em rios, os cuidados que a gente deve ter, né. Às vezes são locais desconhecidos por algumas pessoas, ou até mesmo em locais já conhecidos, acabam acontecendo esse tipo de tragédia, né. Então, o bombeiro sempre orienta, né, tentar procurar locais realmente que são seguros, sinalizados e que tenha a presença, agora no verão começa também, né, a presença de guarda-vidas. Então, é essa situação, escola lá, a escola do Nícia, que é uma escola municipal, amanhecendo de luto por causa da morte desse adolescente, né, que infelizmente perdeu a vida em uma cachoeira aqui da cidade, Marte Lucas.